Música A dica para escolher um bom bacalhau é você comprar um bacalhau chamado Cod Gados Macrocephro ou Cod Gados Murrua. O que muda? O Macrocephro é pescado em águas mais rasas, o Gados Murrua em água mais profunda, mais gelada. Diferencia um pouco só a maciez, o Murrua é um bacalhau um pouco mais macio e ele solta as lascas. Música O bacalhau não está bom, só se ele tiver uma cor de rosa, cor de salmão, né? E tiver o bacalhau todo rosa manchado, aí ele está estragado, está passado. O bacalhau tem que estar assim, branquinho, ó. Música Esse bacalhau é um bacalhau chamado Cod Gados Murrua. Como se conhece ele, é pelo rabo. O rabo é sempre aberto, tipo um leque, e as pontas são pretas. O preço do bacalhau vai de acordo com o tamanho, com a espessura. Tá? Porque tem 6,8, tem 10,12, tem 11,15, vários tamanhos. Música Esse bacalhau é um bacalhau Cod Macrocephro. Ele está lasqueado, né? Desfiado. Fazer um risoto, fazer um bolinho, fazer um pastel, fazer uma punhetinha portuguesa, esse é o ideal. Música Para você fazer um lombo, ou grelhado na brasa, ou fazer um lombo em pedaços, o ideal é esse aqui, ó. O lombo do bacalhau. Música Música Para fazer uma bacalhoada, você vai cortar em pedacinhos, você pega o filé, que o filé vai o bacalhau inteiro. As partes finas e as partes grossas, vai tudo aqui dentro. O bacalhau tem que ser conservado na geladeira. Até para dessalgar, é na geladeira. O porquê? Quando vai dessalgar o bacalhau, o sal vai saindo. Se deixar fora, ele vai perder a proteção, que é o sal, ele vai apodecer. Então, tira só para trocar a água e põe de volta na geladeira, submerso na água. Acabou de dessalgar, você pode congelar, dura mais de ano. Ele é assim como está, se você manter na refrigeração, 6 meses. Música 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 Música